Eu esqueci de comentar o caso do Bruno, que você conversou com a mãe da Elisa. Nesse caso, por exemplo, o que que deu? Porque não acharam o corpo, enfim. Como é que ficou esse caso? Ele agora tá livre aí, fazendo post no Instagram. E dando autógrafo. Dando autógrafo, dando post, elogiando o filho. Elogiando o filho, que virou goleiro. Isso é uma piada com um cara desse, né? Como é que ficou esse caso? Ele pagou, é isso mesmo? Ele luta na justiça pra não pagar, né? Isso aí é o que eu sei por alto pela dona Sônia. Então essa parte aí eu sei por alto. Conta Bruninho, o Bruninho não tem o menor contato com ele. Só que ele pode ficar famoso, né? Aí o outro gosta, né? Porque como ele é um narcisista... Ele é um narcisista total. Total, então ele gosta. Agora, na época, eu falei na Itatiai que eu era completamente contra. Ele devia ser proibido de voltar a jogar futebol. Ah, mas isso que ele sabe fazer não. Ele sabe esconder corpo, ele sabe matar. Cuidar de cachorro. Ele sabe. Ele sabe mandar esconder o filho. Então o negócio é o seguinte. Como que um cara que comete um crime desse volta a jogar futebol, que é referência? É o país do futebol. As crianças. Esse cara tinha sido banido do esporte, minimamente banido do esporte. Minimamente. Ah, mas como é que ele vai trabalhar? De qualquer outra coisa. Pra mim, ele não podia nem sair do presídio. Porque cadê o corpo da Elisa? A mãe da Elisa não fechou o ciclo. Dona Sônia, chora até hoje. Aí os outros falam mal da mãe dela. Ah, porque foi uma mãe que nunca ligou pra filha. O que você sabe da vida da mulher? E que se dane se ela fez isso ou não fez isso. Ela não matou ninguém. Ela é a vítima. Ela e o Bruninho. E o Bruninho. Que não foi morto porque a polícia achou primeiro. Mas tava encomendado. Não. E é um sujeito arrogante que as pessoas têm coragem de parar e pedir autógrafo com um cara desse. Que pessoal doente que é esse que pede autógrafo pra assassino? Mas nós estamos num país onde assassino tem série, onde assassino tem filme. Deixa eu te falar, se esse Bruno resolve fazer uma série na Netflix, ele fica rico. Milionário. Milionário.